A quarta-feira foi diferente para alguns colaboradores da Bit.com. Ao invés de carregar cabos de rede para a internet, eles carregaram caixas cheias de alimentos. Essa ação faz parte da campanha Papai Noel Inbox, promovida pelos funcionários da empresa. A Bit.com TV veio até o serviço de convivência Jardelino Ramos. Sabe por quê? Porque durante dois finais de semana, os colaboradores da Bit.com estiveram envolvidos arrecadando donativos para o Papai Noel Inbox. Já é uma característica que eu faço ação social pela igreja, todos os dias na verdade. Após o horário de trabalho, a gente faz isso na igreja, visita famílias, leva alimentos. Quando surgiu a oportunidade que eu fui convidado pela empresa, como tu falaste, eu mergulhei mesmo. Daí nós trabalhamos do dia 17 até o dia 24, incessantemente, para arrecadar alimentos para as crianças. E hoje foi muito bacana ver as crianças curtindo, foi muito legal, muito bacana mesmo. O momento que a gente se doa, não só a gente, mas os colegas se doaram. Os colegas entraram, mergulharam de cabeça nesse processo. E eu creio que não vai ser a única vez. Vamos ter mais vezes, muito mais vezes, esse processo de arrecadar alimentação. Não só para a casa da criança, mas para outras casas que realmente necessitam. Nessa ação de Natal, a entidade beneficiada foi o Centro Educativo Jardelino Ramos. Ao todo, foram arrecadados quase meia tonelada de alimentos. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos José Luiz de Medeiros Ramos é um serviço dentro do Centro Cultural e Espírita Jardelino Ramos. Como tu falaste, atendemos 107 crianças e adolescentes diariamente no turno inverso da escola. As crianças e adolescentes têm de 6 a 15 anos de idade. Temos parceria com a administração pública, porém, também precisamos de muitas doações, de muitas parcerias, apadrinhamentos. Então, essa ação da Bit.com, para nós, vem ao encontro do que precisávamos agora no final do ano. Que era a questão dos alimentos, dos brinquedos, material de higiene. Então, para nós foi muito bem-vindo, né? Estamos muito gratos pela ação da Bit.com. E para eles vai fazer toda a diferença, com certeza. Para nós é muito bem-vindo. Muito obrigada. Somos eternamente gratos pela ação da Bit.com. No rosto de cada criança, estampava a alegria de receber os alimentos como verdadeiros presentes do Papai Noel. E a cada caixa que abriam, uma surpresa aparecia. Onde um panetone e um simples pacote de bolachas são comemorados. Quando perguntados sobre o significado do Natal. O nascimento de Jesus. E por que tu gosta tanto do Natal? Porque aí a gente ganha presentes. Bom, é que eu gostei muito do Natal e a árvore. É legal, porque a gente pode ganhar mais presentes e podemos viajar e comer piru, né? Bom, é que eu gostei muito do Natal. Bom, é que eu gostei muito do Natal! Bom, é que eu gostei muito do Natal!